Fala aí galera, tá começando mais um vídeo aqui no canal Jumpers Parkour, mano E hoje a gente tá indo lá pra Armênia, pro parque parkour, tá o Abel aqui O ele aqui em careca, ele raspou a cabeça, se liga Vai ser um vídeo muito foda porque a gente vai lá pro parque ou parque Faz tempo que a gente não vai lá, mano Tudo indica que vai tá lotado lá, mano É, porque é domingão, então, mano, vai tá lotado de criança, de treinadores live E aí, meu pai tá aqui, ó, dirigindo, tranquilão E é isso, mano, a gente tá ajudando nós aqui na caminhada e é isso, mano Bora lá, velho Fui Liberta os colegas do carro, né, mano Yes Estamos lá pro parque, ó Propaganda já, Jumpers Gente, a minha visão logo sujou de candida Que pele, mano Propaganda aos Jumpers, ó A gente tem que tá andando aqui até chegar em Guaianas, mano Isso é o ruim de não juntar dinheiro Se não juntar o dinheiro é suficiente pra ter a passagem de ônibus O que que cê faz? Como a gente é atleta, tem que andar até Guaianas, até a estação É, mas a gente já tá acostumado já, mano A gente já fazia isso bem desde a antiguidade Como vocês viram no vídeo anterior, ninguém entende nossa relação Ninguém entende o que eu tô fazendo A verdade é que nesse vídeo a gente vai treinar no carnaval, moleque Olha, quantas povas voando Que alegria Mano, estamos descendo agora pra estação Pegamos a goiaba e vamos para a estação Mano, a gente perdeu, velho A gente perdeu, que verdade É isso aí Descemos as escadas rolantes O policial falou que era pra descer Aí nós não achávamos o caminho Tava foda, mano Agora, Abel, pegar pessoas desprevenidas no mortal, não é não? Vai lá, vai lá E aí galera, nós tava treinando aqui, mano Aí eles acham legal o esporte E aí, mano, o que você achou? Eu levei um susto É legal, o povo fica tudo olhando, né? Exatamente, ele botou alguma coisa voando aí É isso aí Valeu Parabéns, mano É nóis Foi muito da hora, mano Essa parada de você, tipo, dar os mortais em público Mano, a reação dos caras Foi que nem Teve um carinha lá que eu joguei o mortal Ele tomou um assustão, mano Foi muito engraçado E eles se inscreveram no canal E várias pessoas se inscreveram no meu canal Mano, na moral, foi muito top, mano Se você já tá assistindo esse vídeo E ó, calma Dessa vez, é verdade Você que tá assistindo esse vídeo, mano Eu enfio o dedo na câmera, você liga É, dessa vez, mano Se vocês quiserem Que a gente traga uma parte Um desse vídeo completo De a gente pegar E começar a jogar mortais em público Pra ver a reação das pessoas, mano Comenta aqui embaixo Que a gente vai deixar o like E o coraçãozinho E, mano, a gente vai tentar trazer esse vídeo Pra o canal, mano Porque, na moral, é muito legal ver a reação das pessoas E é isso Já se inscreve no canal Deixa seu like Se inscreve no canal Deixa seu like Comente Porque o vídeo vai ficar muito top, tá ligado? Top Olha o trabalho do cara aí, ó Fala aí Se inscreve no canal Deixa seu like Falou, hein, mano É nóis Ele quer lhe roubar Ele quer lhe roubar Corre Corre, vai, vai O ladrão É, mano Se você estiver assistindo esse vídeo Olha o lugar onde você jogou ali O front E vamos te representar nesse vídeo Então, mano Chegamos aqui E agora nós vamos trocar E fazer aquele treino monstro É isso aí Aí, gente Olha aqui, ó Olha o que o cara vai arriscar Se liga Ele vai pular logo naquela parte lá, amarela Fica nesse leite aí que você vai ver, ó Vai, moleque Essa é sua Nossa, que movimento Lindo Boa Eita, moleque, ó Você é louco Vai lá, faz os parkour estilo Taubaté Taubaté, gente Taubaté Vai lá, vai acertar Não, não Vai de novo Vai, agora é pra acertar Vai, agora é pra acertar Uou Machucou? Nossa Machucou? Machucou? Tô, tô aqui Nossa, mano Levanta aí Caramba, mano Tá escorregando aqui, né? Tá, tá Tá uma posta Mano Ele caiu forte Quebrou Ele caiu Ó, quebrou, mano Caralho Uou 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 Caralho Vai, vai, vai 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 Foi Boa Uou Uou Boa 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 Aê Boa Fam acabou de encontrar o cara que ensinou ele e mandou salve aí Joga só pra cima, não joga nada pra trás Uou, acertou! Ah, garota! Aí sim, hein? Eu acho que não faz isso. Só vai, men! Aê! Boa! Galera, sem zoeira. Isso aqui é literalmente tipo um parque de diversão, mano, para quem faz parkour. Isso é muito legal. Você tem que ver, mano. Tem muro em todo lugar, barra. Boa! É isso aí, Adele! Nossa, gostoso! Boa! Quase! Aê! Estamos aqui descansando. Mano, nós treinamos muito. E compramos uns salgados para nós comerem, não? Mano, é muito bom esse salgado. É bom. E eu nem comi. A gente tá falando que o bagulho é bom. E a gente vai comer e vai voltar lá para o parque para vocês gravar. Olha isso aqui, galera. Olha isso aqui, galera. Ué, esse zoeira é muito bom. Só que as coisas aqui é muito caro. É muito caro. Deixa eu acalmar. Se liga, o Adol vai te dar uma informação de qual caro isso aqui é. Gente, um copo de suco é R$6,00. R$6,00. Um copo de suco é R$6,00. Esse aqui foi R$4,00. Não, esse aqui tá barato só. Mas, uma dica. Se você é robinho para o Parque Parfumano, traga a lancha de casa. Vamos ver como de comer as paradas aqui. O Fren foi no banheiro. Olha o Kim ali. Manda um salve, Kim. E é isso, mano. Vamos voltar lá para o Parque Parque. Mano, acabamos de comer. Agora só treino, mano. Mas, tipo, pesou, tá ligado? Quando você come assim, você fica de maior peso para treinar. Não, mas a gente vai descansar. E agora vamos treinar pra gravar. Tô sendo no meio do vídeo, mano. Porque a gente, tipo, a gente tava treinando, só que a gente esqueceu de gravar os bagulho. É, tipo, mano, quando você chega aqui no Parque Parcourt, tipo, é a maior emoção. Você fica treinando, treinando, você esquece de fazer uma parte de coisa, mano. É, agora a gente vai focar no vídeo. É isso aí. Liga esse prédio. Imagina sair pulando, tipo, sei lá, pular de um degrauzinho pro outro e descendo, tá ligado? Mano, seria muito louco, só que impossível. E então do Jumpers? É assim que se fica styling no banheiro. Vai sair depois. Olha a reação do cara, porque a criança tava aqui. Vai! Vai! Uh! Fascinante, ele é fascinante que você esteja ali. Eita! Wow! Mano, ele é um cachorro ali! Boa mano! Ah, não foi! Oh! Ei, Ci! Oh! Boa! Fala aí, gente A gente tá acabando por aqui já, mano Ó, um cara que tava treinando aqui com a gente Ele já tava inscrito e nem sabia Ativa o sininho, não se esqueça de deixar o seu like E, mano, compartilha esse conteúdo pra geral, mano Pra dar uma força pra nós Gente, a gente percebeu que deu uma caída na visualização Então compartilha lá o vídeo, mano Tipo, de boa lá E se inscreve no canal e segue a gente no Instagram Tem a página no Facebook que a gente criou pra interagir com vocês Vocês podem postar vídeo e a gente reagir, entendeu? E é isso, mano Deixa seu like e se inscreve no canal, é isso Gente, gente, não falta um gritinho É Jumpers Fala Fala